A Polícia Militar está comemorando o seu 41º aniversário e está deflagrando a Operação Visibilidade em Ariquemes. Essa operação iniciou hoje às 7 horas da manhã, ela é alusiva aos 41 anos da Polícia Militar do Estado de Rondônia. Ela vai durar 24 horas, então a gente está reforçando o policiamento ordinário que atende as ocorrências. Um dos locais é a Praça dos Três Poderes, mais conhecida como a Praça da Rodoviária, onde muitos dependentes químicos se concentram para fazer o uso de drogas e até mesmo como moradia e prática de crimes. O principal objetivo da Polícia Militar é coibir crimes e o uso de substâncias de entorpecentes em locais públicos. Uma das, vamos dizer assim, da finalidade é justamente essa. Esses locais públicos que vêm sendo utilizados, vamos dizer assim, de forma irregular, a intenção é que essas pessoas saiam do local não com o fim de não usar, mas sim de evitar que elas cometam crime ou usam substâncias ilícitas. Neste primeiro dia foram apreendidos vários pratos e cachimbos para o uso de entorpecentes e objetos de procedência duvidosa. Todos foram conduzidos para a Delegacia de Polícia Civil. A operação segue até a meia-noite do dia 26 de novembro e os alvos são bares, praças e ruas. Reforçando essa operação de abordagem a locais, com possíveis informações de local de crime, bares, praça pública em que haja elementos que possam estar aí consumindo, fazendo uso de substâncias ilícitas, que é nesse caso aqui, e a gente vai coibir qualquer tipo de ação que vá contra a ordem pública. E os senhores procurem tratamento, procurem a casa de apoio, procurem seus familiares e vão se cuidar.